Ok, olha, é uma satisfação participado de um programa tão importante como esse, que estimula a cultura, a poesia, a arte, enfim. A minha homenagem ao Moarama, a TV da Unipar, a minha homenagem também à Academia de Letras e Artes de Moarama. Um abraço a todos. Olha, o meu projeto tem por objetivo estimular a poesia. Porque nós sabemos que no Brasil temos muitos poetas, poetas populares. E definimos o dia 31 de outubro exatamente porque quisemos homenagear um dos grandes poetas brasileiros, o Carlos Drummond de Andrade. Bem, esse projeto foi aprovado aqui no Senado com absoluta tranquilidade, sem contestação, e está na Câmara dos Deputados. Como a Câmara dividiu a Comissão de Educação em duas, agora tem a Comissão de Educação e a Comissão de Cultura, o projeto atrasou, está aguardando designação de relator na Comissão de Cultura. Por que nós escolhemos o Carlos Drummond de Andrade? Pelo valor da sua obra literária. Veja, eu tenho aqui algumas das obras do Carlos Drummond de Andrade. Uma extensa obra literária. Livros como Sentimento do Mundo, de 1940, José, 1942, A Rosa do Povo, de 1945. Obras que retratam o profundo vínculo desse poeta com a nossa história contemporânea. No poema Mãos Dadas, por exemplo, após negar qualquer relação de sua poesia com escapismo, ele diz, não serei o poeta de um mundo caduco, também não serei o mundo futuro. Ele declara seu compromisso com os seus concidadãos. Diz ele, estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Uma mensagem de Drummond. Bom, creio que essa mensagem por si só, este apego dele aos seus irmãos brasileiros, por si só, justifica a homenagem que prestamos, definindo o dia 31 de outubro como o Dia Nacional da Poesia. Obrigado a vocês e um grande abraço.